Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Humanos com mais um vídeo de Fortnite e mostrando agora rapidinho como que você completa a tarefa lendária para você destruir bonecos de tiro com armas da O.I. Bom, primeiro de tudo, se você quiser me ajudar também colocando a tag Vagabito na loja eu vou ficar muito feliz com isso, tá? Olhem só, eu encontrei um dos bonecos de tiro em todos esses locais que estou mostrando aí no mapa, tá? E agora eu vou entrar no jogo e mostrar para vocês os locais exatos. Olhem só, aqui no complexo da colheita fica no galpão principal, tá? Então aqui está o galpão, você entra aqui na base da Doutora Sloane aqui você vai encontrar essa mesa principal e do lado aqui, como dá para ver tem alguns bonecos de tiro para você vir aqui destruir e completar a missão então é só você pegar armas da O.I. para fazer então o desafio. Não muito longe daqui, em Bobinas Traiçoeiras, tem mais quatro bonecos, tá? Como dá para ver, você pode encontrar dois bonecos aqui no cantinho, bem do lado dessa árvore, tá? E os outros dois bonecos ficam aqui do outro lado, aqui bem na frente desse cercado. Olhem só, manos, agora vindo aqui para o Bosque Choroso vocês também podem encontrar quatro bonecos para completar a missão já estou chegando aqui no bosque, né? Para mostrar para vocês dois bonecos ficam bem do lado aqui da cabana principal, tá? Essa cabana aqui bem grande, olhem só, do lado direito vai ter essa árvore bem grande bem na frente dela, tem dois bonecos e do outro lado, manos, aqui na frente, né? Dos trailers e tudo mais vocês podem encontrar, né? Mais dois bonecos para fazer o desafio e no Pântano Gloop, né? Também a mesma coisa. Olhem só, estou chegando aqui no Pântano Gloop aqui do lado direito vocês podem encontrar dois bonecos de tiro, ó bem aqui, como dá para ver e os outros dois bonecos ficam um pouco mais aqui, ó no sul do local, né? Aqui, ó exatamente aqui, bem na frente dessa fogueirinha vão ter dois bonecos, é só você vir aqui com alguma arma da O.I. destruindo que você completa a missão também então é isso, mano, se você gostou do vídeo de alguma forma, te ajudou, deixa o likezão aí porque me ajuda muito, beleza? Então é isso, manos, valeu, falou-se e eu fui!